Quando eu destranquei a porta da sala, um homem já entrou junto comigo me empurrando, me empurrou no sofá e aí ele foi e me mostrou uma arma que ele tinha na cintura e falou não precisa assustar que hoje é só um aviso. E ele começou a falar então, ele dizia assim, o senhor tem falado muito de mineração, nós não queremos mais que o senhor fale nesse assunto, é melhor você ficar lá, porque nós sabemos por onde o senhor anda. E aí ele foi e descreveu toda a minha semana, onde que eu tinha ficado cada dia da semana e falou assim, então o senhor abre o olho que nós estamos na sua cola.